Qual a engenharia mais difícil? Qual engenharia você vai encontrar nos assuntos mais complexos? Engenharia elétrica é mais difícil que engenharia civil? Engenharia mecânica é mais difícil que engenharia de produção? Ai, para de falar mal da minha engenharia! Nesse vídeo eu farei o tier list das 5 engenharias mais difíceis. As 5 engenharias que, na minha opinião, baseado nos dados que a gente coletou, são as engenharias mais difíceis. Mas antes de falar para você quais são as 5 engenharias mais difíceis do nosso tier list, eu quero pedir para você uma coisa. Antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para que assim a gente possa continuar ajudando você, produzindo mais conteúdos, trazendo mais coisas. É totalmente de graça e você ajuda muita gente. Fala galera, Eduardo aqui. Muitas pessoas, muitos estudantes têm um sonho, têm um objetivo de cursar engenharia. Mas, infelizmente, com a grande quantidade de engenharias, com a grande quantidade de opções de engenharia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de software e tantas outras engenharias, você encontra aí na internet, inclusive aqui no nosso canal, vários e vários ranks a respeito de diversas engenharias e escolhas de engenharia. Devido a isso, hoje vou mostrar para vocês um ranking diferente, um tier list das engenharias mais difíceis. Basicamente, a gente separou um top 5 das 5 engenharias que nós consideramos as mais difíceis. Isso é muito importante porque se você não quiser fazer algo difícil, você pode levar isso em consideração. A regra consiste no nível de choro durante o curso. Quanto mais lágrimas, mais difícil. Quanto menos lágrimas, menos difícil. Não, 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 não. Fica tranquilo. É brincadeira. Os critérios que a gente considerou são basicamente a quantidade de reprovações e desistências. Então, assim, se uma engenharia tem muitas pessoas se formando, ela pode ser considerada uma engenharia mais fácil. Se uma engenharia tem muitas desistências, ela pode ser considerada uma engenharia mais difícil. Então, é basicamente esses os critérios que a gente levou em consideração. Então, chega de enrolação. Bora lá! Em quinto lugar na nossa lista está a engenharia física. A engenharia física, ela não está em primeiro lugar porque ela é uma engenharia que não é tão conhecida e também ela não tem tanto mercado. Então, por esse motivo, a gente não considera a engenharia física a engenharia mais difícil. Mas se você for tratar de conteúdo especificamente, se você for tratar daquilo que é estudado na engenharia física, ela é consideravelmente uma das mais complexas. Só que a gente não considera ela mais difícil porque a gente não tem, assim, tanta informação. Nós não temos tantas universidades como, por exemplo, engenharia elétrica. Então, a gente não pode ter uma noção, por exemplo, se naquelas universidades onde tem esse curso é difícil todas as engenharias, ou se a gente tivesse esse curso em mais faculdades, elas se tornariam uma engenharia mais fácil. Mas, por questões de conteúdo, ela é uma das engenharias mais difíceis. Mas por que ela é tão difícil? Pensa você estudar física. Você considera estudar física consideravelmente complexo. Agora, pensa você estudar engenharia física. Você está juntando duas coisas difíceis. A engenharia por si só já é uma coisa difícil. Agora, a engenharia física se torna ainda mais difícil. Basicamente, a engenharia física, ela aplica os conceitos físicos na engenharia. Então, toda aquela questão complexa, aquelas complexidades de elétrica, mecânica e tudo mais, tudo isso é estudado, as aplicações na engenharia. Então, você está unindo duas coisas que são muito complexas. Então, por isso, com certeza, a engenharia física é uma das mais difíceis. E por isso está na nossa lista. Em quarto lugar, a engenharia civil. Por mais que seja uma das engenharias mais antigas, se não a mais antiga, a engenharia civil não é uma engenharia que tem um nível de complexidade assim tão alto. Ah, então vai lá fazer resistência dos materiais. Sim, por óbvio, a gente tem matérias complexas, tem matérias difíceis. E esse é um dos motivos que a engenharia civil está nessa lista e a gente não colocou uma outra engenharia aqui na lista das engenharias mais difíceis. Mas como a engenharia civil não tem tantas desistências, tem mais pessoas se formando comparando com outras engenharias, Por esse motivo, a gente não trata ela como uma engenharia tão complexa. E também porque ela é uma engenharia, sim, mais antiga, nós temos muito conhecimento disponível de mais fácil acesso do que se você comparar com outras engenharias. Então, por todas essas questões, de termos menos desistências, de termos mais conteúdo de fácil acesso para os estudantes conseguirem aprender, ela não é a engenharia mais difícil, mas sim é uma das mais difíceis. Você aí quer ser um engenheiro de sucesso? Então, eu tenho uma coisa para falar para você. Cara, para você se tornar um engenheiro de sucesso, conquistar os melhores cargos, os cargos altos e também os melhores salários, você precisa hoje em dia ser fluente em inglês. É um requisito. Como você pode observar aqui, antigamente, alguns anos atrás, era um diferencial. Os profissionais que se destacavam eram fluentes. Hoje em dia, para você conquistar isso, você precisa ser fluente. É um requisito. Então, você não pode perder tempo. Está na hora de você alcançar a fluência com um curso muito, mas muito mais barato que você pode passar em até 12 vezes. E você também vai aprender muito, mas muito mais rápido, porque você vai aprender aquilo que você precisa, sem perder tempo com enrolação com coisas que você nem vai usar. Tudo isso você encontra na jornada do Autodidato Inglês. Então, você não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Link na descrição e também no comentário fixado. Em terceiro lugar da nossa lista está a engenharia de software, ou também a engenharia de computação. Olha, o desenvolvimento de software, o desenvolvimento de aplicativos, de sites, por si só já é algo complexo. Uma vez que é algo assim mais novo para a grande massa, já que surgiu há muitos anos, mas nos últimos anos isso vem tornando mais destaque, vem se tornando, entre aspas, mais popular. O desenvolvimento de software por si só já é algo assim muito complexo. E embora a gente tenha algumas universidades, entre aspas, as uniesquinas, que são relativamente fáceis, se a gente pegar o conteúdo em si, o conteúdo de programação, de desenvolvimento, de análise e tudo mais, de ciências e de dados, se você pegar isso na raiz, você vai ver que é um assunto assim consideravelmente complexo. Até porque a gente tem várias e várias variações. Então, por isso, a questão de engenharia de software e engenharia de computação voltada à programação é muito complexo. O trabalho em si do programador, do desenvolvedor, é em si muito complexo. Ele é, sim, consideravelmente difícil. Uma vez que você pode encontrar facilmente na internet vários memes, várias brincadeiras, de pessoas que são programadoras e acabam encontrando algum problema no código, tentam desenvolver alguma coisa e você tem lá 5 mil linhas para tentar identificar aonde está um problema, aonde que está um bug. Então, por essa questão aí, por toda essa complexidade que a gente tem deste assunto, que é um assunto também relativamente novo para a grande massa, a gente pode considerar sim engenharia de software ou engenharia de computação voltada ao software como uma das engenharias mais complexas, porque é um assunto consideravelmente difícil. Em segundo lugar da nossa lista está a engenharia mecânica. Obviamente, uma das engenharias mais tradicionais e uma das engenharias mais difíceis, a engenharia mecânica não poderia ficar de fora da nossa lista. A engenharia mecânica envolve vários conceitos complexos relacionados a máquinas de automação, a máquinas mecânicas, motores e muitas outras coisas que têm partes mecânicas e tudo isso envolve muita complexidade. Se você observar, por exemplo, dentro do ambiente industrial, você vai verificar que nós temos muitas variáveis. Uma esteira vai ter muitos e muitos motores, uma máquina de automação vai ter muitos e muitos motores, articulações, nós temos vários equipamentos dentro dessa máquina de automação e isso faz com que esse equipamento seja consideravelmente complexo. E o engenheiro mecânico, ele faz parte da parte do projeto, ele faz parte da manutenção, ele faz parte da instalação, do cuidado, então tudo isso, todas essas variáveis, gera uma grande complexidade. E como o engenheiro mecânico está diretamente relacionado com isso, obviamente o curso de engenharia mecânica vai ser muito difícil. Então isso quer dizer que é muito complexo, muito difícil trabalhar como engenheiro mecânico. Só que assim, pessoal, não necessariamente, embora como o curso de engenharia mecânica é muito difícil, muitas vezes, dependendo do trabalho, dependendo da atividade que ele vai exercer, você não vai ter tanta complexidade. Se você for trabalhar, por exemplo, com a parte de manutenção mecânica, embora seja uma coisa assim complexa, a parte de manutenção, muitas vezes, não vai ser tão difícil quanto a parte de projeto. Então, obviamente, assim, também com as outras engenharias, tudo vai depender do que você vai trabalhar. Só que eu não estou falando que é fácil, mas eu considero um pouco mais tranquilo, porque, por exemplo, quando acontece algum problema com uma máquina, você consegue identificar facilmente aonde está o problema. Porque assim, é algo físico. Vamos supor, um motor queimou, você tem uma esteira e um motor queimou. Você sabe que você só precisa substituir aquele motor. Então, obviamente, eu estou sendo aqui bem superficial, não estou me aprofundando, mas o que eu quero dizer é que como é algo assim que você consegue enxergar com os olhos com mais facilidade, isso não torna tão complexo. Mas, mesmo assim, é uma engenharia consideradamente difícil. Eu só estou usando isso como desculpa para a gente identificar qual que é a engenharia mais difícil. Em primeiríssimo lugar, a engenharia mais difícil, na nossa opinião, é a engenharia elétrica. Na nossa opinião, no caso, a minha opinião, a engenharia elétrica é disparadamente uma das engenharias mais difíceis, se não a engenharia mais difícil. Tudo isso, pessoal, porque a gente trata de uma engenharia que é extremamente abstrata. Ou, por exemplo, você consegue pegar um fio, esse fio está alinhado na tomada e acendendo uma lâmpada. Você consegue enxergar, por exemplo, os elétrons se movimentando? Agora, pensa uma instalação elétrica, onde você tem lá 5 mil cabos ligando uma máquina de automação, ligando uma esteira. E tem um problema elétrico em um dos pontos daquela instalação. Você consegue enxergar com uma grande facilidade qual que é o problema? Com certeza não. Então, a engenharia elétrica, por se tratar de algo assim, que é difícil de enxergar, você não enxerga a eletricidade. Você sabe que a eletricidade está ali? Como a gente tem essa questão de você não conseguir enxergar, de ser algo assim muito abstrato, você tem um nível de complexidade que é muito alto. Outro ponto muito interessante que leva à dificuldade da engenharia elétrica é que ela tem a matemática e a física extremamente na raiz. Ao longo da graduação de engenharia elétrica, você vai se deparar com muita matemática, você vai se deparar com muita física e isso, obviamente, torna o curso ainda mais difícil. Mas o que faz um engenheiro eletricista? A engenharia elétrica pode trabalhar com tudo o que está relacionado com energia, como automação, painéis elétricos, energia solar, energia hidrelétrica. Então, tudo o que está relacionado com energia, projetos elétricos, a engenharia elétrica pode trabalhar. Então, por mais que ela seja uma engenharia muito versátil, que você vai encontrar muito mercado, ainda assim, ela é uma engenharia muito difícil e que tem um índice de desistência muito grande. Então, você pode ver, por exemplo, na minha turma, nós tínhamos 45 alunos, aproximadamente metade se formou e a gente já foi uma turma que muitas pessoas se formaram, comparando com outras turmas onde menos do que isso em universidades públicas se formam. Então, por esses motivos, pela questão da matemática, física, a questão de ser uma engenharia abstrata e também ter muita desistência, a engenharia elétrica é considerada uma das mais difíceis. No caso, na nossa opinião, é a mais difícil. Então, é isso, pessoal. Você concorda com a nossa lista? Você trocaria alguma posição? Você colocaria outra engenharia? Deixa aqui embaixo nos comentários que isso é muito importante para a gente. E se você quiser uma parte 2, se você gostou, também deixa nos comentários que isso vai ser muito importante. Se a gente atingir 200 likes, a gente faz uma parte 2. Então, é isso, pessoal. Também não se esquece de aprender inglês que vai ser muito importante para você conquistar os melhores cargos e também os melhores salários. então você não perde tempo. Conheça agora um curso muito barato que você pode participar em até 12 vezes e também vai aprender muito, mas muito mais rápido. Então, você não perde tempo. Link na descrição e também no comentário fixado. Então, é isso. Muito obrigado a todos que se tiram. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like porque assim você ajuda muito o canal. Então, é isso. Muito obrigado a todos que se tiram. Bom estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.